Sabia que você pode fazer uma espécie de reciclagem que vai ajudar o engajamento das suas plataformas digitais? Meu nome é Caio Costa e se você quer saber do que eu estou falando, fique comigo até o final para ouvir as dicas que começam depois da vinheta. A questão da reciclagem de conteúdo é muito simples. Baseado na reciclagem tradicional, ou seja, de a gente separar garrafa, plástico, vidro, papel, etc. Você pode fazer isso muito bem com o seu conteúdo. Como assim? Sabe aquele post que teve ótimo desempenho na sua plataforma, no seu perfil no Instagram, por exemplo? Você já pensou em aproveitá-lo, por exemplo, no e-mail marketing que você tem? Ou simplesmente você adaptar o texto para o LinkedIn, produzindo o artigo para lá? É isso mesmo. Então, você pode fazer uma espécie de reciclagem e até mesmo mudar o card e acrescentar algumas ideias do que você publicou no Instagram, por exemplo, e publicar, sei lá, seis meses depois com um novo formato. Isso faz com que você melhore, de certa forma, pegue aqueles seus melhores conteúdos e utilize tanto na mesma plataforma, no Instagram, como eu estou botando por exemplo, ou depois você transformar esse texto em algo mais completo no artigo do LinkedIn, ou até mesmo no seu blog, aplicando as técnicas de SEO para melhorar o desempenho, melhorar o posicionamento desse texto do blog. Aí depois você pode perguntar, ah, Caio, será que o pessoal vai perceber? Pode perceber, como também não pode perceber. Lembre-se que no Instagram, por exemplo, o alcance é orgânico, ou seja, quando é publicado, quando você prepara o post e clica em publicar, ele vai para uma pequena base dos seus seguidores. E quando você faz essa reciclagem, você faz essa adaptação lá na frente, pode ser que você alcance aquele grupo de seguidores que não foram impactados lá atrás. Então não tem nenhum problema. E lembrando também que, por exemplo, se você quiser perceber que fez um texto relativamente grande no Instagram, e que pode ser reaproveitado no seu blog, ou até mesmo no Medium, que é uma plataforma que tem um ótimo desempenho e posicionamento no Google, você não vai perder essa oportunidade. Porque lembre-se que também post no Instagram tem uma duração orgânica muito pequena. Em questão de dias, ele fica estacionado, já fica esquecido na sua timeline. Só quem entra no seu perfil para conhecer que vai poder acessar. Enquanto em um blog, se você estiver bem posicionado, por exemplo, esse conteúdo vai durar por muito tempo. Ou até mesmo no Pinterest. Porque no Pinterest, por exemplo, você pode pegar esse card que você publicou no Instagram, publicar por lá e deixar um resumo e fazer um link para você ter mais acessos permanentes no seu post do Instagram. Então, gostou dessa dica de reciclagem de conteúdo? Não tenha vergonha de utilizar essa estratégia, porque eu mesmo utilizo e sempre tenho resultados permanentes. Porque bom conteúdo merece ser sempre compartilhado e sempre atualizado adiante a experiência que você vai tendo, as observações que você vai ganhando com a sua experiência de vida. Então, se você gostou dessa dica, deixe seu like neste vídeo para alcançar mais pessoas e repasse o link para seus amigos e colegas que precisam aprender esse conteúdo e que precisam ter esse insight de melhorar o desempenho dos seus canais digitais. E se você quiser me seguir no Instagram e em qualquer outra plataforma, é sempre arroba blog citário. Então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!